É tédio, depressão, melancolia, tem diversos nomes, mas é tudo a mesma coisa. A gente vai ter que dar um jeito nesse Adão. Isso é propriedade de Deus! Vários eus, num só. Que ser primitivo, que necessidade estúpida, puta que pariu! Ah, meu Deus, oh Deus, os desgraçados, onde estás que não respondes? O céu, olhe, é luz. Luz, ah, luz. Onde foi que tu armou esse bagulho, porra? Amém! 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 Amém!